Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A CIDADE NO BRASIL Existem três formas principais da gente acalmar a mente e diminuir os pensamentos, aumentando aquela pausa que existe entre pensamento e outro pensamento. As três maneiras são meditação, oração e cântico devocional. Bom, esse terceiro é o meu tipo de música preferido. Quando eu cantar e cantar, é uma das mais divertidas que eu posso fazer, porque música é uma vibração, e a essência de toda a vibração é a fé, ou a fé. Então, quando eu cantar, eu sinto essa vibração, eu sinto isso em meu corpo, e quando eu cantar mais e cantar mais, eu sinto mais, como quando você vê uma briga que vem, e essa alegria, e essa alegria, e essa alegria, e a alegria, e a alegria, e a alegria, e a alegria, e isso me faz sentir muito bom. E nós passamos algum tempo aqui gravando nesse espaço muito bonito, chamado espaço Ardachandra, que é o espaço do meu amigo Teide, que faz música devocional com um instrumento chamado harmônio. E eu fiz aqui algumas perguntas para ele, para ele explicar por que esse tipo de música é tão bacana, quando a gente quer aumentar esse espaço entre os pensamentos e encontrar um lugar de paz e felicidade dentro de nós. Espero que você curta, fiz algumas perguntas aqui para ele, ele vai responder para nós, e vai dar uma canja aqui para a gente com um cântico devocional muito bonito, uma melodia que traz a vibração da alegria, expandindo o nosso espaço interno, o nosso chacra cardíaco, numa frequência que traz aquilo que a gente busca, a felicidade. Qual é o efeito desse tipo de música no nosso cérebro? É uma pergunta maravilhosa. Minha experiência, quando eu canto e repetir essas palavras, que são, em essência, a very pura sound, a mente fica calma. É só se sente como se sente, e eu não tenho a pensar, eu não tenho a pensar, eu não tenho a pensar sobre o que está chegando no próximo, e o que eu estava fazendo antes, eu só estou presente, em mesmo tempo, e isso é o que me traz a sensação de alegria, again and again. É só se sente, e eu não tenho a pensar, quando eu lead outros em cantar devotional songs para o espírito, eu espero que eles possam também tune-se com alegria, e, às vezes, a repetição das palavras, mesmo se você não sentiu isso, às vezes, começa a focar a mente, e, então, quase como se fosse uma mágica, por um processo de uma mistura, por um processo de vibração, essa vibração já vem para nós naturalmente, porque essa é a nossa natureza, é já está lá, nós temos que aprender a sentir isso, e a música é uma das melhores maneiras que podemos aprender a sentir isso. O que você pode nos contar sobre esse lindo espaço, que você está usando para nossos vídeos? Obrigado. Bem, foi um prazer ter você aqui em este espaço, e isso é o que eu chamo Ardachandra Yoga Shala, e Ardachandra means half-moone, e eu já falei sobre o Ardachandra symbol em um de meus outros vídeos, e Shala é uma simples word, que é apenas um lugar ou um lugar, então, em um sentido, isso é um lugar de yoga ou union, meditação, cantando, 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 mas também é uma place para a renewal, para a espiritual renewal e retreat, nós todos precisamos de um lugar para poder ir para poder ir para a ser e e a sensação de nossa vida, para a sensação de nosso estar, a ser a cor da joy e de paz. Então, esse lugar tem sido isso para mim, e também para outros que chegaram aqui, com um pessoalmente, pela qual a ser na natureza, and close to the peace of nature and trees makes me feel more calm and that's what I want others to experience. So I'm beginning to offer this as a retreat place for others as well and a place where we can do music and meditate and feel the joy of spirit within us. I want to let you know. I want to let you know, This song is very simple. It's just repeating the word joy, or in India, they call it Ananda, Ananda. And that Ananda has a very beautiful sound. It means bliss or joy. So the sound itself refers to that vibration of joy. And when we sing it, we just repeat it over and over again. And there's another line in the song where we sing, ever new joy, or always new. So that's what we want. We always want to feel joy that's ever new, that's always renewing itself. And that is actually what we are. Deep down inside, we have the joy already, because it is our very nature. So we're going to sing, joy, 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 ever new joy, or Ananda, Ananda. Nitya Navin Ananda. Joy, 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 ever new joy. Nitya Navin Ananda. Nitya Navin Ananda. Nitya Navin Ananda. Amém. 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 Então, você gostou desse tipo de música? Se você gostou, tem mais. Você pode ir lá no canal do Teide ou outros que você encontrar aqui no YouTube. Espero que você tenha super gostado da nossa série Trilhas da Felicidade. Que tenha curtido todo esse conteúdo. A gente sempre faz mais e mais séries com novos temas. Pode sugerir aqui pra gente. E se você ainda não é assinante, eu te convido a assinar o nosso canal. Acionar o sininho de notificação. Deixa um gostei aqui no vídeo e um comentário pra mim. Até o nosso próximo vídeo. A nossa próxima série. Te vejo em breve. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.